Tu tá se achando trau, mas tu vai passar mal Antes eu implorava pra você me dar moral Mas o mundo é redondo, na consequência gira Agora eu não sou mais aquela menininha E você pisava, e minha irmã tratava Até riu da minha cara quando eu disse que te amava E o mundo girou, e agora tá perdido E até fiquei sabendo que ontem sonhou comigo E até fiquei sabendo que ontem sonhou comigo Eu vou passar, tu vai olhar Com muita eloquência eu vou fazer você virar Na batida do funk, vou me envolver Fico com teu amigo, mas não fico com você Eu vou passar, tu vai olhar Com muita eloquência eu vou fazer você virar Na batida do funk, vou me envolver Fico com teu amigo, mas não fico com você Fico com teu amigo, mas não fico com você Tu tá se achando tal, mas tu vai passar mal Antes eu implorava pra você me dar moral Mas o mundo é redondo, na consequência gira Agora eu não sou mais aquela menininha E você pisava, e minha irmã tratava Até riu da minha cara quando eu disse que te amava E o mundo girou, e agora tá perdido E até fiquei sabendo que ontem sonhou comigo E até fiquei sabendo que ontem sonhou comigo Eu vou passar, tu vai olhar Com muita eloquência eu vou fazer você virar Na batida do funk, vou me envolver Fico com teu amigo, mas não fico com você Eu vou passar, tu vai olhar Com muita eloquência eu vou fazer você virar Na batida do funk, vou me envolver Fico com teu amigo, mas não fico com você Fico com teu amigo, mas não fico com você Fico com teu amigo, mas não fico com você Tu tá se achando tal, mas tu vai passar mal Antes eu implorava pra você me dar moral Mas o mundo é redondo, na consequência gira Agora eu não sou mais aquela menininha E você pisava, e minha irmã tratava Até riu da minha cara quando eu disse que te amava E o mundo girou, e agora tá perdido E até fiquei sabendo que ontem sonhou comigo E até fiquei sabendo que ontem sonhou comigo E até fiquei sabendo que ontem sonhou comigo